Boa noite a todos que acessam meu canal. Aqui é o Adi do Elegance Cabeleireiro. Esse vídeo que eu vou fazer é assim, é bem rapidinho. Que o interessante desse vídeo é assim, cada coisa que eu utilizo de um aplicativo do intermédio, aí eu vou gostando muito da interatividade do banco. Olha, eu não consigo ficar sem mostrar a vocês como o banco intermédio é bom. Gente, eu vou ser sincero, eu não ganho nenhum dinheiro assim do banco intermédio não, pra estar fazendo vídeos do banco não. Eu só estou elogiando porque o banco é de graça, não paga nada. E cada vez mais que eu vou usando, eu vou me surpreendendo, eu vou gostando. Então, eu fui pagar umas contas minhas sexta-feira, já fui no finalzinho da tarde, porque a lotérica aqui anda muito cheia, que eu moro numa praia. Aqui é uma ilha e é um lugar de turismo e tinha muita gente, a fila estava gigante. Aí eu paguei metade das minhas coisas, alguns cartões, tudo antecipado, porque eu já tinha um dinheiro e se eu estou com o dinheiro, eu vou pagar, né? E agora ficou só um pouco de algumas coisas pra pagar. Eu acho que amanhã eu vou tentar resolver isso. Mas eu adiantei tudo. Eu tendo com o dinheiro, eu pago tudo antecipado, que é melhor, né? Melhor do que ficar assim, esperando o dinheiro e pagar. Não, não faço isso, não. Tenho um antecipado, eu pago que até é bom, que eu fico lá na lista dos... Que o SPC tem a lista dos maus pagadores e tem a lista dos bons pagadores. E eu quero ficar na lista dos bons pagadores. Porque aí eu tenho mais crédito, né? Tem que ser esperto. Então, aí eu fui, paguei minhas coisas, eu dei uma parte do dinheiro em espécie e o resto eu completaria no débito, no meu cartão empresarial, da conta corrente empresarial. Mas eu estava pagando avulso o meu cartão de crédito, pessoa física também da caixa, porque os dois são da caixa. E esse cartão da caixa eu tenho um cheque especial. E eu tinha o dedo lá já guardado, não pessoa jurídica, que era pra pagar parte dessas dívidas. Porque como eu dava uma parte em dinheiro, a outra parte eu saco do meu, eu dou a ela, ela debita, né? Aí ela fez tudinho, não verificou o meu saldo, nada, aí fez tudinho. Na hora que foi creditar o valor, meu cartão tinha sido cancelado porque o cartão venceu. Eu tendo o dinheiro lá pra pagar. Agora, vem só, sorte minha, porque eu tenho um cheque especial na minha outra conta, que estava junto com o cartão de débito e crédito da caixa, né? Aí vem, lá vai você pagar juros, né? Pagar juros por uma coisa que realmente você não usou. Aí o que eu fiz? Eu fiquei assim, poxa, o banco fechou, a caixa fechou, porque a caixa já tinha fechado, porque quando eu saí de lá era mais de 5 horas. Aí o que eu fiz? Eu corri pro meu aplicativo do Banco Internet, porque eu tenho um dinheiro lá, que eu deposito do PagSeguro, eu vinha guardando um dinheirinho lá. Aí o que eu fiz? Pela primeira vez, que cada coisa que eu vou fazendo pela primeira vez, eu fico com vontade de dizer a vocês, que eu fico tão contente, eu fico tão, assim, satisfeito porque ele salvou a pátria, né? Aí eu fiz uma transferência, fiz um doc. Então o vídeo é isso, eu vou mostrar aqui no meu e-mail como é que ocorre a transferência, né? Como é que o banco interage com você, né? O dono da conta. Então eu tô fazendo esse vídeo por isso, porque eu acho que é interessante pra vocês verem como é que funciona o banco. Então já vou mostrar, eu vou virar a câmera pra mostrar. Então está aqui, ó, o banco avisa, ele manda um PDF, isso aqui, ó, gente, é um PDF com, eu já baixei pro meu computador, mas tá aqui ainda que eu deixei o e-mail. Esse PDF tá com a minha transferência. Ó, eu botei isso aqui pra cobrir, né? Porque aqui tem o número da minha conta, tem meu CPF, por isso que eu botei. Vocês entendem, né, que se eu der bobeira e botar alguma coisa aqui que as pessoas sabem, eu vou ser roubado, né? Que eu já, já aconteceram isso com o meu cartão do, do Nubank, né? Que meu cartão do Nubank tentaram fazer duas compras no meu cartão. É por isso que eu fiquei com muito cuidado nos meus créditos. Então eu não posso mostrar nada que tenha dados meus, né? Então aqui só mostrou a data, olha quando foi feita, ó, a data aqui, ó. E aqui o banco que eu transferi, transferi pra caixa. Por que eu, aqui, por que eu transferi pra caixa? Porque eu, aqui, quando eu fui pagar sexta-feira minhas contas, que cancelaram, cancelaram meu cartão porque ele tava vencido. O meu cartão da conta, pessoa jurídica da caixa, aí eu ia pagar juros, né? Então eu peguei minha conta digital intermédio e fiz a transferência para aqui, para a caixa. Aí aqui tá a agência, ó. Agência e a conta, né? Aqui a agência, a agência do banco intermédio. Aqui a conta, o número da minha conta intermédio. Aqui meu nome, aqui embaixo, você pode ver, o CPF, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, você vê, ó, o Banco Intermédio, ó. Ó, como ele se comunica um bem com você, abraço da equipe da conta digital Banco Intermédio. Aqui em cima vem, ó. Conta digital intermédio, olá o adi, ó. Estamos passando apenas para informar que em 3 de 3 de 2017 foi agendada uma transferência no valor de R$470,00. Seguem os dados da transferência, né? Que esses dados aqui que eu mostrei a vocês, que eu não posso mostrar. E aqui vem um PDF ainda de comprovação para eu ficar, ó. Você pode ver, ó, que é do Banco Intermédio. Aqui vai ter, ó, meu e-mail, ó. Meu hotmail. Aqui, se abrir, tem detalhes da transferência. Esse daqui foi quando eu fiz a transferência, tá certo, gente? Que foi no dia que deu problema da minha conta empresarial. Porque meu cartão venceu, né? Aí eu não pude pagar com o meu cartão. Se caso eu não tivesse o cheque especial, eu tinha dançado. Como é que eu ia arrumar o dedo para pagar lá no caixa da lotérica? Mas como eu moro num lugar pequeno, no Ailha, eu conheço todo mundo. Aí aqui, ó, a transferência foi feita. Por isso que eu estou fazendo o vídeo. Aqui, ó, está novamente o novo e-mail, que foi hoje a segunda-feira que chegou, ó. Aqui tem mais um comprovante, né? Que está no PDF, né? Para eu abrir. Esse PDF eu baixo e deixo no meu computador. Você pode ver, está aqui meu nome, ó. Conta Digital Intermédio, ó. E aqui está o PDF, certo, gente? Então, aqui está, ó, Conta Digital Intermédio. Agora, olha o que eles falaram aqui, ó. Em 6 de 3 de 2017, foi realizada uma transferência da sua conta digital intermédio no valor de 470, os dados de destino são... Aí aqui está a mesma coisa, ó. Eu fiz a transferência pelo aplicativo do Banco Intermédio para a Caixa, Econômica Federal, que é para a minha conta, onde eu usei o cheque especial, que eu fui obrigado a usar o cheque especial. Aí, como lá eu tive que usar 450, eu transferi 470. Imaginando que... Eu acho que no final de semana a gente não paga a taxa de juros do cheque especial. Eu acho, né? Que isso aqui ocorreu na sexta, né? Quando ocorreu. Aí, se fosse no dia de semana, pagaria mais rápido. Mas como sábado e domingo não consta, aí a transferência só foi concluída hoje, na segunda. Então, está aqui, ó. Abraços da equipe da conta digital intermédio. É isso aí. Só isso que eu queria mostrar a vocês, para vocês verem como o Banco Intermédio é massa. Eu adoro o Banco Intermédio. Adoro o aplicativo, adoro tudo o Banco Intermédio. Então, uma boa noite para vocês. Abraços a todos que vêm meus vídeos. Que... E a Rússia ilumine nossas mentes. E que eu chamarei de Ramonchê para todos. Inclusive, eu já comprei... A minha estauta Linsan, do Artista Plástico, que é uma segmentante. Quando a estauta chegar, eu vou fazer o vídeo dela, do Unbox, e vou mostrar. Boa noite para todos. Boa noite.